O primeiro passo que eu queria deixar pra vocês nessa noite do casamento é o amadurecimento. Porque muitas vezes nós casamos, nós entramos no casamento como meninos, como crianças, como adolescentes. Não queremos assumir as responsabilidades da vida. E é isso que vocês vão enfrentar a partir de hoje. Estar na mesma casa, viver as mesmas coisas, isso é um grande amor. O verdadeiro amor está em você se conhecer, conhecer a essência do Bruno, Ana. E você, Bruno, conhecer a essência da Ana e falar assim, eu continuo amando. O meu amor ainda continua sem medida. E você, Bruno, o meu amor está em você. Eu acho que eles até estão bastante focados. E você, Bruno, o meu amor está em você. Eu acho que eles estão em você. E você, Bruno, o meu amor está em você. E você, Bruno, o meu amor está em você. E você, Bruno, o meu amor está em você. E você, Bruno, o meu amor está em você. E você, Bruno, o meu amor está em você. E você, Bruno, o meu amor está em você. E você, Bruno, o meu amor está em você. E você, Bruno, o meu amor está em você. E você, Bruno, o meu amor está em você. E você, Bruno, o meu amor está em você. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E te recebo, Bruno, para ser o meu marido. Para ter-te e conservar-te na pobreza. Ou na riqueza. Na saúde e na doença. Para a morte. E te tratar com carinho. Até que a morte. É isso. 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 É isso.